Sou o Eric dos Nobre, tenho trouxe machinas caldas, sou da Foz, meu pai é mariscador na Lagoa de Óbitos e eu, os dias vagos que eu tenho, eu vou para a Lagoa de Óbitos mariscar com ele. Às vezes vou para o mar, fazer a caça submarina, mas ali na Lagoa costumo de ir mais vezes, desde os 6 anos. Eu primeiro comecei a ajudá-lo, quando ele e eu assim, eu começava a escolher, eu ia com um alguidar e começava a escolher a ameijo das cascas, depois as cascas mandava outra vez para a água e fazia assim, depois, um ano depois, já comecei a mergulhar e agora já mergulho muito, já mergulho sempre. Sempre que eu posso, vou com ele e mergulho. Já vou apanhar ameijo, já vou ao polvo, tento deixar coisas na Lagoa, como já achei várias coisas. Ela disse de barco e chumbadas, anzóis, mas isso é, é muita vez. Houve um dia que quando chega uma estrela, que o pai diz que é uma chumbada de rede para a Galeota, eu não sei o que é. Vi aquilo enterrado e puxei e levei para casa. O que eu quero ser é biolumarinho, mas aquilo também, quando eu possa ir, também vou, me dou algumas coisas. A Lagoa, no fundo, tem muitos plásticos e muita coisa que polui muito aquela água. E, como as pessoas mais velhas dizem ali na Lagoa, aquilo é uma fontinha que nunca mais vai acabar. E eu devido que seja verdade, porque se continuarem a mandar plásticos e coisas para dentro do mar, aquilo acaba bastante. Eu, quando comecei, eu começava, eu antes de fazer esse trabalho com, como disse, qualidade, eu já ia de calções e com máscara e já ia à Lagoa. E não havia tanto plástico, tanto vidro. Agora vai-se a andar descalço, ao mesmo calçado, e espeta-se vidros nos pés. E os plásticos também estão agarrados à areia. Daí, no outro dia, quando estiveram lá os senhores a limpar a praia, estava um plástico que não conseguiam tirar. Aquilo por baixo já tinha lodo, estava agarrado a um pau e tinha areia. E a areia colou aquilo e por baixo da areia colou o lodo. E eles não estavam a conseguir tirar aquilo. Teve que ser três pescadores a ligar e puxaram para cima.